Olá pessoal, meu nome é Guilherme, professor de Matemática da Rede Chrome de Ensino e a gente vai resolver agora a questão 166 da prova amarela do Enem 2018. Pessoal, essa questão número 166 fala pra gente sobre um jogo pedagógico. Eu vou fazer aqui uma reta ou uma circunferência que tem que passar pela origem e, de acordo com os pontos por onde ela passar, eu vou marcando pontos nesse meu jogo. Se eu desenhar uma reta, cada ponto interceptado vale um ponto e, se eu desenhar uma circunferência, cada interseção com um dos pontos vale dois pontos. As alternativas mostram pra gente quais são as estruturas a serem construídas. A primeira estrutura, x igual a zero, é uma reta vertical que passa pelos pontos A e E. Logo, eu faço dois pontos. Acompanhe aqui, por favor, no gráfico. Trata dessa reta. A E E. A segunda fala y igual a zero. Trata-se desta reta, que passa apenas pelo ponto C. y igual a zero, reta horizontal, passa pelo ponto C. O jogo grava um ponto. A terceira estrutura me dá x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16. Equação de circunferência centrada na origem, cujo raio é 4. Circunferência, centro, zero, zero, raio 4. Observe que, ao desenhar essa circunferência, ela não passa pela origem. Logo, não serve pro nosso jogo. A letra D, x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. De novo, equação de circunferência, centro, zero, 2 e o raio 2. Quando a gente constrói essa circunferência, o centro dela está na posição zero, 2. O raio dela vale 2. Então, ao construirmos essa circunferência, ela vai estar aqui. Ela passa pelos pontos A e D. Ao passar pelos pontos A e D, cada ponto vale 2 pontos, porque foi através de circunferência. Eu faço uma pontuação de 4 pontos. E, finalmente, a letra E. x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 8. Também, equação de circunferência, centro, 2, 2, raio 2, raiz de 2. Ao fazermos esse desenho, o centro está aqui, raio 2, raiz de 2. A gente tem uma circunferência desse jeito. Perceba que ela passa pela origem e passa também por A, B e C. Ela passa por 3 pontos. Cada um desse pontua com 2. 3 pontos, valendo 2 pontos. Cada um, total de 6. Dentre as alternativas, aquele que ficou com o maior resultado foi a letra E. Logo, resposta é 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 a letra E.